O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou ontem medidas emergenciais e que chegam a quase 150 bilhões de reais contra o coronavírus. O montante vai ser dividido em 83,4 bilhões de reais para a população mais vulnerável, com antecipação do 13º para aposentados e pensionistas, o reforço ao Bolsa Família e os valores não sacados do PIS-PASEP vão ser transferidos para o FGTS, possibilitando novos saques. 59,4 bilhões vão ser direcionados para a manutenção de empregos, com a redução de 50% na contribuição do Sistema S por três meses e também a simplificação das exigências na contratação de crédito e outras medidas. O restante vai ser direcionado para o combate à pandemia. Tudo isso nós estamos avaliando. A primeira coisa que nós estamos fazendo, nós temos que prosseguir, primeiro com muita serenidade. Nós não podemos nos entregar a psicologia de pânico, a psicologia de derrotismo. Como eu sempre digo, o Brasil tem uma dinâmica própria. O Brasil não estava na situação das grandes economias avançadas. Elas estavam sincronizadas, descendo. Então, quando veio o coronavírus, acelerou a velocidade de queda. A nossa situação era diferente. Nós estávamos decolando, nosso impulso era para cima. Quando nós estávamos começando a decolar, veio esse vento, essa turbulência contra. Uma grande onda. Se nós tivermos a atitude correta, a resiliência, a coragem, não nos entregarmos, trabalharmos em vez de reclamarmos. Perguntar o que cada um pode fazer pelo país, em vez de tentar todo dia torpedear o país. Se nós nos aplicarmos a isso, em vez de explorar as diferenças, jogar um grupo contra o outro. Se nós nos aplicarmos a ver o que cada um pode dar para aprofundarmos o combate a esse vírus. Eu não tenho dúvida que a capacidade de resposta da economia brasileira é maior do que isso.